A moto teria sido roubada por bandidos armados há poucos dias. Um familiar do dono da moto teria visto a motocicleta vagando pelas ruas. Os policiais foram informados da situação e logo logo se depararam com o veículo estacionado no pátio do Tatuzão. Acompanhe a abordagem com nossa equipe. Você acompanha agora as imagens de Fábio Souza para você que está em sua casa acompanhando a programação do jornal Cidade em Foco. Você acompanha todos os movimentos aqui, todos os trabalhos das duas equipes do CPT. O CPT que agora é Companhia de Patrulhamento Tático. Então a moto foi encontrada, uma moto que teria sido furtada e junto com ela alguns suspeitos que serão todos encaminhados para a delegacia. Você acompanha tudo nesse momento, todos os trabalhos da polícia, a movimentação. Enfim, nós estamos aqui com nossa equipe mais uma vez com imagens de Fábio Souza. Veja só, Fábio, mostra ali para a gente. Pessoal, então toda a movimentação, os trabalhos da polícia militar que vem desenvolvendo então esse trabalho de segurança, esse trabalho, enfim, com toda a equipe da polícia militar trabalhando nas ruas da cidade, trazendo a segurança para você, para a população de nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre este caso para você que está em casa acompanhando nossa programação. Quatro pessoas seriam encaminhadas à delegacia. Os policiais abordaram todos no local. O que estaria com a motocicleta teria jogado a chave em um lugar para tentar se livrar da culpa. A chave da moto não teria sido encontrada. Os policiais do CPT seguiram para o bairro Dom Abel, nas casas da invasão do frigorífico, onde três delas seriam vistoriadas. Noite de muito trabalho para a polícia, que continuava com o desafio de descobrir quem realmente teria furtado a moto, já que a polícia acreditava que eles teriam jogado a chave fora. Obrigado. Obrigado.